Rosita Era ela a mais bonita, seus cabelos cor da noite, sua pele bronzeada Me deixou sinceramente com a alma apaixonada Laralara, laralaya Laralara, laralaya Rosita linda, Rosita, seus beijos quero ganhar Rosita linda, Rosita, seus beijos quero ganhar Pra vida eu nada levo, e nada deixo também Eu sou um filho do mundo, mas te levarei meu bem Não mando ninguém me mandar, solido igual espaço Mas hoje me aprisionaste, para viver em seus braços Laralara, laralaya Laralara, laralaya Rosita linda, Rosita, seus beijos quero ganhar Rosita linda, Rosita, seus beijos quero ganhar Rosita linda, Rosita, suas beijos quero ganhar